Música De volta com o seu programa Aqui Tem, hoje sábado tá muito especial, olha o Fabinho no clima, e aí Fabinho, tudo bem? E aí meu povo, tudo bem? Vai ter um desafio hoje? Que história é essa? Vai ter um desafio aqui, na verdade eu não sei muito Emerson, vou falar pra você, porque ali é o nosso gugu que tá preparando tudo Ah, o gugu do Amazonas Sim, o gugu do Amazonas que tá preparando tudo, eu não sei muito o que vai acontecer É uma surpresa pra mim aqui, eu tô só... Quem vai estar aqui na banheira com você? Eu, o Ronaldo, e um, não sei ainda quem é outra pessoa que disseram que é uma surpresa É uma surpresa, né? Tá certo, não posso falar muito Como é que é? Eu acho que é você Será? Eu não posso falar muito porque você tem que assistir esse programa Mas cadê? Chama aí o gugu do Amazonas Gugu do Amazonas, respeitável público Olha, olha aí, olha aí Olha aí, senhoras e senhores Pera aí, respeitável público neste exato momento Ressuscitando Olha! A partir de agora, você vai se divertir com a gente com a banheira do baninho Que maravilha! E olha, o Ronaldo também vai participar? Vai participar, ganha quem pegar mais barra de sabão O que vai ganhar? Ganha um tapa e uma mãozada Eita! O Ronaldo vai participar desse desafio? O Ronaldo é da nossa mídia digital Vai participar também Quase me colocar nesse desafio, eu não vou desistir, eu não vou arregar, né? Nós teríamos a presença das nossas modelos As modelos vão pegar o sabão E o sabão? Tá aqui o sabão, olha o meu assistente Sim! Olha o Rayan! E aí, Rayan? É o Franzino! Franzino Franzino É meu segurança Ah, o segurança! Senhora as vagas, ele é meu segurança Olha a tora de Umi! Olha! Vai ganhar mais quem pegar Mexe, mexe, mexe Pronto! Vai ganhar mais quem pegar sabão, hein, Merson? Você vai acompanhar tudo isso? 12 e 15 12 e 15, você também vai cair na água! É o seguinte, esse é o clima dos partidores aqui do Maninho Show Ali o Marcos, ali, deixa eu chegar aqui com o Marcos aqui O Marcos é diretor de TV Marcos, experiente Esse novo momento, né, do Maninho Show, o verão, pra você, desafio? É um desafio trazer todos esses equipamentos aqui pro meio do rio, né? A gente tá aqui em volta só a água Mas é um privilégio, é um prazer e a gente tá conseguindo fazer o melhor com imagem e som de qualidade O Marcos é diretor de TV Ele opera também no Jornal, no Agora, também no Norte Notícias e também no Agora E papai do ano! Cadê, Mônia? Coloca aí a foto do papai do ano! Poucos dias que nasceu o nosso baby Parabéns, viu? Obrigado, a gente tá muito feliz Agora, Marcos, é o seguinte, a pergunta que não quer calar Como é que tá o teu nome? Tá limpo? Tá sujo? Você tem alguma dúvida em relação a esse pessoal? Olha, meu nome tá limpo A gente luta pra manter todos os dias Mas tem algumas dúvidas de como é que a gente manter isso Como é que a gente consegue manter? Com apenas um clique você consegue saber se você está devendo E também você pode realizar o pagamento e limpar o seu nome E fazer as compras do fim de ano Olha que legal, eu vou querer saber isso Vamos agora, nós dois, vamos assistir isso agora No programa Aqui Tem, diretamente do CDLM Com o presidente do CDLM Senhor Ralph Asayag Confere aí essa visita muito bacana no programa Aqui Tem Quando se fala em crédito Você que está me assistindo agora Você pode estar dizendo assim Tô sem crédito, tô com o nome sujo Preciso resolver E isso não é impossível de você realizar Principalmente neste ano Pra você aproveitar oportunidades São oportunidades da vida Pra você não ficar paralisado E ter o poder de compras Ao meu lado está o presidente do CDLM Dr. Ralph Asayag Bem-vindo ao programa Aqui Tem Estávamos conversando aqui justamente, presidente Sobre a questão do crédito Que é importante Pra você não paralisar no tempo, não é isso? Bem-vindo, bom dia Obrigado Exatamente pra mostrar todos os seus telespectadores Falando um pouco do que é o crédito É muito importante que as pessoas tenham realmente o crédito Por quê? Você imagina que de repente queimou sua geladeira Você precisa rápido, não tem recurso Mas tem crédito Corre numa loja, tem o crédito Na mesma hora sai com a sua geladeira Porque há uma necessidade De repente é um fogão, mais urgente ainda E isso você precisa ter crédito Na situação hoje do nosso país Todas as pessoas brasileiras têm hoje o cadastro positivo Já são automaticamente como cadastro positivo E aquelas pessoas que por um acaso Tiveram um problema de saúde Não pagaram uma conta, não pagaram outra E precisam realmente ter o crédito de volta Essas pessoas procuram a CDL Nós dizemos aonde você está devendo Você vai até a loja Negocia da melhor maneira possível Porém, pra gente poder alavancar E melhorar mais o volume Das pessoas poderem ter esse crédito Nós geralmente, ou todos os anos Nós fazíamos em outubro e novembro Agora nós estamos fazendo Do dia 15 de outubro Até o dia 15 de dezembro Pra quê? Porque as pessoas pediram muito Porque muitos recebiam o 13º Já no dia 1º de dezembro E com o 13º pagavam a conta Negociavam E com isso nós levamos as lojas E dissemos o seguinte Tirem juros, tirem multas Pegam o principal Dividam da maneira que dá dentro do bolso de cada um Pra gente cair a inadimplência E a inadimplência nós tivemos ela muito alta No momento que nós tivemos a pandemia No período março, abril e maio Agora já começamos a chegar dentro As pessoas estão pagando Exatamente pra que a gente possa chegar No período de outubro, novembro e dezembro Até o dia 15 Possamos, dentro de todas as lojas Que no ano passado nós tivemos em torno De 1.500 lojas, negociaram Também, como nós tivemos no ano passado Pela primeira vez Nós vamos reforçar mais ainda nesse ano Você vai poder entrar na internet Botar seus dados De onde você está devendo E a partir dali Imprimir um boleto Pra fazer o pagamento Da forma que você negociou virtualmente Sabemos que tem aqueles que passaram Por uma doença e não pagaram Aqueles que bateram o carro e não pagaram Aqueles que perderam o seu emprego E nós não podemos punir E nós temos que ter o cuidado com esse cliente Pra ele voltar a consumir de novo Você que está nos assistindo agora Eu quero pesquisar Como é que faz o presidente Pra pesquisar agora Pra pessoa saber se está devendo Fazer esse pagamento Se não sabe onde está devendo Tem que procurar, infelizmente, uma CDL E lá você vai saber Onde é que você está devendo Pra ir até a loja No período que nós vamos ter De promoção Aonde nós vamos ter Outubro, novembro e dezembro Nós vamos abrir um leque Aonde você vai poder Botar seus dados A gente confirmar que é você E aí você vai poder negociar O boleto vai sair Você vai poder fazer pagamento Sem precisar ir até a loja Outra coisa Aquelas lojas que não são associadas Da CDL, dessa época Não sou associado Que você verificar Que ele está duro Coração duro Procure a gente Que nós vamos junto com você Junto com isso Nós temos a parceria Com o Procom Amazonas E o Procom Amazonas Tem feito um trabalho Muito inteiro Todas as vezes Que tem algum problema Desse jeito Nos passa E a gente faz o que? A melhor negociação Pra que a gente possa Dar vazão E as pessoas Poderem pagar Com tranquilidade Então não perca Essa oportunidade Hoje mesmo Agora mesmo Você pode ter O seu nome de volta Já pensou? Eu me chamo Fulano de tal E sobrenome Fulano de tal E tem um crédito No mercado Bem-vindo, viu? Aqui no programa Aqui tem E até o próximo sábado Com certeza É isso mesmo E o programa Aqui tem Continua Olha só Senhoras e senhores Que dica maravilhosa Do presidente Ralph Asayag Ele estará no próximo Programa Aqui tem Pra dar dicas Pra você Você comerciante Você empresário Que tem o seu segmento Comercial Então não perde O programa Do próximo sábado Vamos tirar todas As suas dúvidas Pra você, viu? Hum, delicioso O programa aqui Tem todo sábado 15 pras 9 da manhã Com ofertas Promoções E dicas Dicas sim Pra você que está Precisando economizar No oferecimento De atacadão Quero agradecer Via todo mundo aí Do atacadão Com muitas ofertas Todos os dias Lembrando que Essas ofertas Que você assistiu No programa de hoje Valem até amanhã, viu? Então é sabadão E domingão Com muitas compras Pra você E toda a sua família A gente se vê Segunda-feira No programa agora Na minha casa agora E também No minuto Oferta E no próximo sábado Senhoras e senhores Dicas Ofertas Promoções 15 pras 9 da manhã Programa Aqui tem Tenham todos Um excelente Sabadão Um maravilhoso Domingo A gente se vê Aqui na TV Tchau Por que a gente se vê E aí E aí E aí E aí E aí E aí